Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa Voltarei um dia a Portugal, berço da Maria e do Cabral Para os braços dela e de voltar, saudade me faz chorar Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa Voltarei um dia a Portugal, berço da Maria e do Cabral Para os braços dela e de voltar, saudade me faz chorar Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa Voltarei um dia a Portugal, berço da Maria e do Cabral Para os braços dela e de voltar, saudade me faz chorar Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa Eu conheci a Maria em Lisboa, ai que cachorra boa